Os Peixe Avião apresentaram em Guimarães por ocasião do Westway Lab Festival o seu mais recente álbum lançado em 2013. Nós fizemos o álbum como entendemos que devíamos fazer e continuamos contentes com ele. Por isso, com ou sem nomeações, com ou sem prémios, com ou sem vendas, nós continuamos satisfeitos. Nós fazemos o álbum para nós, não temos outra opção, porque não somos uma banda de foro comercial, estritamente comercial. Por isso, temos que fazer a música que queremos e com a qual nos sentimos confortáveis. Acho que é o mais identitário de Peixe Avião, porque foi o que foi composto mais em conjunto. E por isso, nota-se muito mais a identidade dos cinco músicos a trabalhar em conjunto na sala de ensaio. Foi muito mais espontâneo do que os anteriores. E por isso, se calhar, é o que nos identifica mais enquanto grupo. Também foi o mais desprendido de raciocínio. Foi muito físico, muito vivo. Nascidos no verão de 2007, os Peixe Avião conquistaram o público desde o lançamento do primeiro EP. Os concertos são sempre mais vivos do que o disco, porque o próprio disco dá espaço para algum improviso, para outro tipo de intensidades e de experiências que fazemos. Mas sim, é um espetáculo visualmente rico e musicalmente também esperamos nós. Praticamente em casa, foi desta forma que os Peixe Avião definiram o sentimento após o espetáculo em Guimarães. O ambiente do concerto depois acaba de ser sempre mais familiar quando estás perto de casa. Isso é dar-nos algum conforto. É óbvio que também gostamos do oposto, de tocarmos para a gente que nunca conhecemos e que nunca vimos na vida. Mas sentimos-nos mais reconfortados por estar com a gente conhecida. Legenda Adriana Zanotto